Olá pessoal do meu canal, hoje eu vou falar para vocês palavras para se virar nas fábricas do Japão Essas palavras são muito usadas nas fábricas do Japão Por exemplo, burrinho significa peça na tradução Kyuikei, kyukei significa intervalo Damé significa não pode Daijobu significa tudo bem Isogashi Quando o serviço está corrido Teiji é 8 horas de serviço Yuriki é trabalhar de dia Yakin é trabalhar à noite Furio quando você fez peça errada Então pessoal, por hoje é só Essas são as palavras para você se virar nas fábricas do Japão Muito obrigado Pela sua audiência e pela sua paciência Se inscreva no meu canal Dá um like e compartilha E até o próximo vídeo E no final de semana não se esqueça Da carne e da Coca-Cola E no final de semana não se esqueça 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 Obrigado.